Esses casos de saúde você também pode levar para a sua vida, mas a gente também não pode deixar de falar de festa, né? Tem quem goste, o carnaval está aí no próximo mês e a gente foi falar com o presidente da Liga dos Blocos Carnavalescos aqui de Porto Velho para saber como é que está essa preparação aí para essa folia que logo, logo vai chegar. O carnaval está chegando, aquela festa que a gente gosta de ir às ruas aqui da capital, já tem dois anos sem devido à pandemia a gente está aqui com o Mavignier Ferro, ele é presidente da Liga dos Blocos e vai contar para a gente um pouquinho dessa programação, desse cronograma quando é que vai ser o primeiro dia de carnaval? Tá, bom, o carnaval ele começa no dia 10 de fevereiro, de desfile de blocos, né? E ele se estende até o dia 25 de fevereiro, certo? Mas antes nós devemos ter uma programação de ensaio de carnaval ainda, nos circuitos e ainda falta só um detalhezinho para a gente confirmar para a população. Quais os locais que vão acontecer esses desfiles? O desfile que ele acontece é no circuito, né? São os circuitos oficiais. No circuito Peiro Machado, tem o circuito Zona Sul, que é Jatorana, o circuito Centro Areal e Zona Leste. E o Achefolia vai desfilar também, né? Vai aí às ruas. Com certeza tem, o Achefolia está confirmado no dia 25 de 2, encerrando o desfile de blocos do carnaval de Porto Velho. Então, a gente chama toda a população que vem brincar tranquilo depois de uma retomada, querendo ou não, uma retomada depois de dois, quase três anos aí sem carnaval. Então, tenho certeza que toda a população, todo folião vai aderir a todos os blocos. Nós precisamos dos foliões. Sim, a gente está com sede dessa festa de ir para as ruas, né? Mas fala aí com o telespectador para vir na paz de brincadeira, né? Com certeza. A gente, nós chamamos todo mundo, venha curtir o carnaval com responsabilidade, sem violência, com paz, que aí é uma retomada. Então, é um risco de tudo. Então, a gente quer convidar toda a população que ajude os blocos, os foliões. Os foliões, comprando os abadados, a gente consegue se manter durante muito tempo. Então, a partir do dia 10, já começam, né? Os desfiles, os circuitos já estarão abertos aqui na capital Porto Velho. E agora é só preparar aquela fantasia, aquela maquiagem, aquele penteado e ir para a rua.